Bom, para você que está em casa hoje, a gente vai apresentar uma cachorrinha que já é estrela, já é destaque. É aqui de Rolim de Moura, já participou de competições, de apresentações na verdade. A gente está falando da Penélope, que é aqui do Rafael Godói, que participou recentemente de uma apresentação e foi destaque. Rafael, aqui no município de Rolim de Moura, você é o único que trabalha, enfim, que investe nessa área. E já vem sendo destaque não só com ela, mas já de outras competições, de outras apresentações. Crio cães há mais de 25 anos, eu tenho 11 anos de formado em medicina veterinária e sempre gostei de cão de exposição. Muitas pessoas não entendem isso. Os cães de raças em si, é a busca que o criador tem de chegar em um cão próximo do excelente, porque é difícil você conseguir produzir um cão que ele tenha todas as características que a raça pede e que tenha saúde. Hoje a criação de cães, um dos nossos grandes objetivos é criar um cão que tenha saúde. A gente está aqui com a Penélope, a Penélope foi destaque em uma das maiores exposições de cães que tem no Brasil, que é o KCSP, a exposição mais esperada dentre todos os criadores do Brasil e da América Latina. Não é à toa que no nosso evento tinha criadores e expositores do Peru, da Bolívia e entre outros países que foram lá prestigiar esse evento, no qual foi sediado da cidade de Atibaia e São Paulo. A gente teve o sucesso de uma das pistas, que foi uma pista internacional, de um juiz da Sérvia, o Nenad, reconheceu as qualidades da Penélope e tornou a Penélope campeã do sexo, campeão da sua classe e quarto do seu grupo. Num grupo que tinha 18 cães, do grupo dos primitivos, ela conseguiu ficar em quarto lugar como uma cadelinha de destaque entre todos os cães primitivos. A Penélope já vinha de uma boa campanha, nós fomos ao Acre e ela ganhou o Best in Show, que é o melhor da exposição, na sua categoria filhote, ela é uma cadela de oito meses. E estamos aí trabalhando para poder apresentar ela agora em Manaus e o próximo evento vai ser em Lima, no Peru. Para chegar nesse porte aqui, da forma que ela está hoje, ela é aqui de Rolim de Moura mesmo, mas se quer um cuidado, uma atenção, uma dedicação total praticamente. Independente da raça de qualquer cão, a gente sempre tem que prezar pela saúde do animal, né? Eu sou muito chato com isso, os meus clientes sabem disso, as pessoas que me conhecem sabem disso, eu sempre vou em busca de primeiro da saúde do animal. A Penélope é um cão da raça Spitz, conhecido como Pomerânia, que é o Spitz alemão anão. Eu sou suspeito a falar sobre as suas qualidades raciais, mas é uma cadela bem bonita, tem bastante pelo. E existe tudo um tratamento para isso, que vai desde as vacinas, as vermifugações, além do trato, né, que é a alimentação e a escovação a cada 48 horas, com o uso de suplementação diferenciada. Você que conheceu aí um pouco do nosso canil, tem um tratador que cuida da alimentação, uma outra pessoa cuida da higiene de cada estábulo e outro que cuida da escovação e do pelo, para a gente poder estar chegando no cão ideal, para poder ser apresentado aos juízes. E a exposição de cães nada mais nada menos, que é o juiz ver as qualidades do seu cão comparado a outros cães e a raça dela, né, se ele está dentro de todo padrão e que ele tenha saúde, que é movimentação correta, uma boca com os seus dentes em locais normais, que ele não tenha prognatismo, que não tenha agnatismo, os olhos têm que ser dentro do padrão, então é como se fosse um desfile de beleza, mas com alguns critérios a mais. A pessoa, para ter um cão dessa qualidade, ela vai desde o início da compra, né, da aquisição do animal, que às vezes, hoje em dia, existem muitas pessoas que levam a criação de cães de uma maneira incorreta, né, que a gente costuma dizer que são aquelas pessoas que vivem de criação de cães, que utilizam do útero da cadela até dizer chega, mas não vão em busca de uma qualidade racial, de uma produção de qualidade, né. Eu mesmo, particularmente, tenho muitas cadelas, mas tenho poucas ninhadas. E a partir daí, a gente vai desde a escolha do pai e da mãe, para a produção de um filhote que está, que consiga suprir todas aquelas exigências que a gente quer na raça. Por exemplo, a Penélope é filho de um cão meu, chamado Adagio, né, que é de um criador de São Paulo, e a mãe é a Pink and Pie, de um criador que tem cães campeão pelo mundo inteiro, né. Então, ela nasceu aqui no terreno de casa, tanto que, da ninhada toda, graças a Deus, todos os filhotes estão aqui em Rolim de Moura, eu até evitei de estar oferecendo para outras cidades, até mesmo para mim ver crescer de perto, como vai estar, né, a vida desses animais. E a Penélope está aqui com a gente já faz aí seus oito meses, tem todo aquele cuidado, desde a suplementação específica para pelo, como também da escovação correta e adequada para poder com que o pelo dela se arme. Muita gente acha que a escova serve para cada, para todo tipo de raça, não é. Cada raça e cada estilo de pelo é um estilo de escova. Então, nos bastidores da exposição e da criação de cães, tem muito detalhezinho, né, que a gente tem que estar aprendendo para dar uma qualidade de vida melhor. Não que, assim, como é que eu posso dizer, qualquer cão pode vir ter um pelo desse, dentro do padrão da sua raça. Basta ter os cuidados específicos para torná-lo com que esse fica favorável para o crescimento desse pelo e a qualidade desse cão. Uma coisa bacana que você falou, que ela tem pai e mãe aqui, né, mas que você hoje dá prioridade para ela, até porque ela é de Rolim de Moura. Então, é importante hoje, na verdade, é o destaque dela. Sim, sim, eu fico muito feliz, eu sou uma pessoa muito patriota, né, quem me conhece sabe disso, sou muito apaixonado por Rolim de Moura, tanto na área do jiu-jitsu, né, até aproveitar o ensejo, parabenizar o Jefferson Guarese, que já fiz várias vezes matéria com você na minha academia, ele se tornou campeão mundial nos Estados Unidos, né, e eu sempre tive esse patriotismo de apresentar a minha cidade para o mundo, para o Estado e para o Brasil. Eu sempre, e como ela é uma cadela nascida aqui em Rolim de Moura, é o maior prazer que eu tenho de apresentar ela para o mundo, né, que se Deus quiser, lá no Peru, a gente vai fazer uma boa campanha e tentar trazer esse título aí de campeã peruana e de Américas e Caribes aqui para a nossa cidade maravilhosa. Agora, além dela, você tem mais cento e poucos cães aqui, mas só ela de destaque, tem outros cães também, não estão competindo agora, mas que já foram destaque e que estão ali quietinhos. Sim, sim, a gente tem aí o Pinscher, né, que foi o Pinscher número um do Brasil por muito tempo, né, que é o Caldrogo, né, tem no nosso Hall da Fama, que é os troféus que ele ganhou, são vários dentro do Brasil, em todas as cidades, em todos os estados brasileiros, ele conseguiu se destacar, se tornando campeão na sua raça e tendo destaque na exposição, né, porque é até engraçado, mas eu explicando de uma maneira rápida, né, toda exposição de cão, o cão disputa na sua raça, depois no seu grupo, né, que cada cão tem o seu grupo, e do grupo você disputa o melhor da exposição. Por exemplo, os Pinschers, que são do grupo 2, né, que são os cães de guarda, ele disputa a raça dele, depois ele vai disputar com Rottweiler, São Bernardo, Boxer, Canicorso, Dogo Argentino, dali vai sair o melhor cão, que vai disputar o melhor cão daquela exposição. E o Caldrogo, graças a Deus, foi aí um jovem campeão nacional, foi campeão de Beshin Show em várias cidades dos estados brasileiros. É, até queria também convidar vocês, vai ter uma exposição dia 11 de dezembro em Porto Velho, se Deus quiser, o Canil Zona da Mata, aqui de Rolim de Moura, também vai estar presente, levrando seus cães, para poder apresentar para o estado a nossa criação. Agora a gente viu aqui que medalha, enfim, de destaque aqui é o que não falta, né, só para contar quantas tem aqui, a gente acaba se perdendo. Mário, eu vou ser bem sincero para você, cara, eu perdi já as contas, porque você viu que eu joguei uma sacola de medalha aqui, eu tenho mais duas sacolas dessa guardada, porque não cabe no local que eu exponho as minhas medalhas, até estou procurando aí para poder fazer um móvel novo, para mim poder estirar, né, o fruto do nosso trabalho, né, eu costumo dizer que isso aqui, nada mais, nada menos, que é o fruto de um trabalho que você faz, que tem todo o bastidor em cima disso, que vai desde o meu tratador, né, dos meus cães, aos meus esteticistas, a nossa escolha do filhote, e é um trabalho conjunto, que tem bastante gente envolvida para poder chegar nesse resultado. Agora há quanto tempo você está nessa área, Rafael? Porque não é de agora, para chegar nesse patamar já tem aí um bom tempo. Então, eu fui criador de cães há 25 anos atrás, larguei a criação em meados de 2002, para poder ser médico veterinário, né, estudei a medicina veterinária, e falei que o dia que eu me formasse, eu ia voltar com mais estrutura na criação. Então, graças a Deus, a gente está aí fazendo um trabalho sério há sete anos com cães de alto padrão e de alto rendimento, né, em exposição. Hoje, em destaque da nossa criação, é a Penélope, né, que veio aí e fez uma excelente campanha. Mas a gente tem outras raças que a gente cria, que se Deus quiser, para o ano de 2022, a gente vai estar expondo aí. E eu não sei se as pessoas sabem, 2022 é o ano que o Brasil vai assediar a mundial, né, de exposição de cães, que vai ser no Brasil, né, já vai ser em São Paulo, e esse ano, no ano de 2022, vai ser aqui no Brasil. Então, com certeza, a gente vai estar preparando os cães aí para poder estar expondo nessa exposição, que vem cão do mundo inteiro, para poder competir aqui no Brasil. Para a gente finalizar, se hoje fosse para você vender, teria preço? Não, hoje a Penélope não tem preço. Muitas pessoas tentaram comprar ela na exposição, mas ela não tem preço. Eu costumo dizer que depois que a gente bota para dormir na cama, não tem quem tire, né, já vira membro da família, e a Penélope já tem aí o sobrenome Godói, e vai ficar aqui em Rolim de Moura mesmo. Mas vai estar indo para o mundo inteiro, para o mundo conhecer essa beleza aqui, que é a Penélope. Bom, bacana. Para a gente finalizar, então, esse bate-baba aqui com o Rafael, para falar um pouquinho da Penélope, a gente vai acompanhar, né, um pouquinho do desfile dela, né, porque a estrela aqui, na verdade, não é o Rafael, nem eu, mas sim ela, que deu o show e vai continuar dando o show, né, para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.